ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Alejandro Molina Valeico passa a noite no centro de triagem do sistema prisional do Amazonas, mas é transferido para a carceragem do 19º Distrito Integrado de Polícia por motivos de saúde. Em novo ofício, assinado pelo desembargador José Hamilton, houve a decisão para que Alejandro Valeico pudesse ser transferido aqui para o 19º Distrito Integrado de Polícia, onde deve permanecer preso por pelo menos 30 dias. Integrantes de facção criminosa são presos dentro de suíte de motel em Manaus. Justiça mantém faixa exclusiva para ônibus em principais avenidas de Manaus. Possíveis fraudes na eleição para conselheiros tutelares viram tema de protestos na manhã desta terça-feira. Justiça! 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 E faltando poucos dias para o Dia das Crianças, as lojas do centro de Manaus já sentem a agitação dos clientes. Seja uma boneca, um kit de cozinha, um brinquedo automotivo, tudo isso para que o dia 12 não passe despercebido. Eu sou o Alex Costa e este é o Jornal em Tempo, que já está no ar. Boa noite para você. Depois de passar a noite no centro de triagem do sistema prisional do Amazonas, Alejandro Molina Valeico, de 29 anos, foi transferido hoje à tarde para o 19º Distrito Integrado de Polícia. É lá que ele ficará encarcerado. Alejandro Valeico chegou à delegacia por volta das 2h30 da tarde em um carro descaracterizado, acompanhado de um policial civil e um agente penitenciário. Em novo ofício, assinado pelo desembargador José Hamilton, houve a decisão para que Alejandro Valeico pudesse ser transferido aqui para o 19º Distrito Integrado de Polícia, onde deve permanecer preso por pelo menos 30 dias. Ele passou a noite no centro de triagem do sistema prisional do Amazonas, mas teve a transferência para a carceragem do 19º DIP, concedida pela Justiça, a pedido da defesa, que alega problemas de saúde. Antes da chegada de Alejandro, o advogado foi à delegacia e avaliou as condições do local onde ele ficará preso. Ele está preso, né? Isso não é bom, né? Especialmente para o estado de saúde dele, a questão das medicações, tem que ter acompanhamento médico para ministrar essas medicações. Quando perguntado sobre o depoimento de Alejandro, Shoy disse que o cliente sustentava a versão que duas pessoas entraram na casa e que Flávio teria sido morto fora da residência. Como matou, onde matou, assim, é verdade que não foi na casa e mais do que isso, assim, já fugiu do alcance dele que estava ali naquele ambiente, no local. Alejandro está preso desde ontem. Ele estava no Rio de Janeiro e tinha um prazo para se entregar. A chegada dele à delegacia de homicídios foi envolvida a tumultos e protestos da família de Flávio, que foi morto no final do mês passado. Outros cinco envolvidos no crime também estão presos. Domingo passado, ocorreram em Manaus as eleições para conselheiros tutelares. O resultado desse pleito não convenceu alguns candidatos que entraram com a ação para pedir a anulação da votação. Em protestos, participantes alegam a existência de fraudes e de boca de urna. Pelo menos 93 candidatos não concordam com o resultado que veio das urnas. Justiça! 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 Eles se reuniram na manhã de hoje em frente ao Conselho Municipal de Defesa à criança e ao adolescente e apontavam várias falhas na eleição. A escola da minha comunidade, Hilton Leal Filho, era coordenada por uma funcionária da escola. Não tinha uma pessoa do CMDCA representando lá. Segundo os candidatos, o problema mais grave aconteceu durante a apuração dos mais de 97 mil votos. Tudo era acompanhado pela internet, no próprio site disponibilizado pelo Conselho. Mas por volta das 10 horas da noite, o sistema saiu do ar por pelo menos 3 horas e eles não puderam acompanhar a contagem durante este período. A maioria acredita que os dados podem ter sido alterados neste momento. Eu dormi eleita em terceiro lugar com 756 votos e quando eu acordei, eu estava em sétima colocação com 500 e poucos votos. Ou seja, foi retirado 188 votos. A organização da eleição confirmou o apagão e disse que uma sobrecarga no sistema teria ocasionado o problema. Nós implantamos um sistema para fazer a apuração das eleições e assim, o acesso a esse sistema foi acima do que a gente tinha esperado. Nós tivemos muito acesso. Em um determinado momento, sobrecarregou e acabou gerando uma duplicidade de votos em alguns candidatos. A eleição foi no último domingo e mais de 97 mil eleitores foram às urnas para escolher 45 conselheiros que vão ser distribuídos em todas as zonas de Manaus. Hoje, os candidatos que se dizem prejudicados solicitaram os boletins das urnas e apresentaram uma petição para tentar anular a eleição. Situação bem complicada. Agora a gente muda de assunto. No Brasil, o número de inadimplentes já ultrapassa 60 milhões de pessoas. Pensando em reduzir esse número, a Caixa Econômica Federal está realizando esta semana uma ação de conciliação e oferecendo descontos que vão até 90%. Quem deseja encerrar o ano no azul, essa é a chance. Os dias 10 e 11 de outubro serão reservados para clientes que possuem débitos em atraso a mais de um ano com a Caixa Econômica e que pretendem negociar a dívida. A ação faz parte da campanha Você no Azul, que espera recuperar 1 bilhão e 200 milhões de reais. A ação abrange cerca de 71 mil clientes, pessoas físicas, dos quais um quarto poderá quitar a sua dívida à vista com valores inferiores a mil reais. Mais de 40% das 50 mil empresas que se encontram inadimplentes com a Caixa também terão possibilidade de renegociação, podendo quitar a sua dívida à vista com valores que podem chegar a 10 mil reais. Diminuem consideravelmente os processos na justiça, a Caixa recebe um valor pela dívida e o cliente fica livre para o mercado de crédito, tem o seu nome livre dos cadastros restritivos. Este educador financeiro explica que negociar a dívida é uma boa alternativa para limpar o nome, mas ressalta. Antes de ir renegociar, é importante que você olhe seu extrato e veja se você tem condições de cumprir, porque não vai fazer sentido entrar numa renegociação, conseguir reduzir e deixar de cumprir. Os atendimentos serão realizados de 9 da manhã às 3 da tarde no Departamento Jurídico da Caixa, na Avenida Djalma Batista. Está aí uma boa opção. Agora são 18 horas e 25 minutos e vejam no próximo bloco. Oito integrantes de uma facção criminosa são presos dentro de suíte de motel na zona centro-sul de Manaus. Daqui a pouquinho o Jornal em Tempo volta, você fica com imagens ao vivo da Avenida Torquato Tapajós. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho